e aí fala galera do canal aqui fala aqui com a galera fazendo mais um vídeo e o vídeo trazendo aqui especial aqui de 800 inscritos aqui no canal eu tô fazendo baixo aqui porque já é meia noite às vezes tá dizendo ali né galera tal né tô gravando pra vocês mano eu não sei como agradecer a vocês galera até batendo essa meta aí do meu canal né e falando disso aí mano eu agradeço meus inscritos e os subs aí ligou a tela aqui muito parabéns e agradeço muito meus inscritos mas siga os inscritos aí né que acompanhava desde o início do canal mano mano eu tenho muita saudade de vocês que tá chegando aqui né vai ficar no canal ficar conversando mano eu tenho muita saudade de vocês e que tá chegando aqui agora seja bem-vindo né todos são bem-vindos aqui do canal mano se quiser comentar qualquer coisa sobre outras coisas eu vou responder eu faço tudo mano eu só eu só agradeço muito vocês para ter feito aí essa meta de tudo mano esses vídeos que eu faço para você é tudo para vocês para tudo que vocês merecem tudo que fez isso né que vocês eu que eu mano eu não sei como agradecer que eu amo muito vocês aí tá tendo meu canal então e vídeo de hoje vai ser muita surpresa para vocês parte disso que você está pedindo muito muito aqui do canal vocês vão ver aqui agora e vídeo de hoje é super catitales quatro jogadores versão de natal mando ser velho mano digo moda está utilizando o jogo a textura tá ficando muito da hora mano mudou até o único que serve aqui ó galera tal tá muito incrível a textura dele mano acompanha o canal dele ajuda ele né para fortalecer muito o canal dele né é essa zoada aí de avião vou galera ignora eu vou galera é ig mano ajuda o cara aí mano de coração né que tá feito com muito esforço com determinação aí para terminar a textura mas pode ficar tudo da hora galera tudo legal mano e a textura tá dizendo uma textura aqui galera chove aqui configurações mas é que é super maior contra jogadores na verdade né quer dizer de natal né mano manda até o único que lá derrota que da hora mano e também o cenário também eu também mudou mano mudou muitas coisas aqui a textura dele né galera e também adicionou os novos bategóis ó também resolviu os bugs aqui também ó mano mano olha pra cá velho que da hora mano velho tá muito incrível né a textura dele mano deixa o like aí para fortalecer muito o canal dele ó mano esse fundo aqui velho é esse esse fundo aqui tinha na versão passada mais aqui é novo galera mano tem esse daqui também deixa eu ver se tem mais opa 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 mano olha isso aqui velho é incrível velho mano ó do deserto é irmão tá ficando muito incrível ver esse aqui velho ó do que mesmo que a gente foi para o episódio lá galera do miss mil né do segundo episódio velho tá muito incrível e também ele falou que também tem novos em pc né deixa eu ver mais uma coisa aqui opa mano ó pra cá que da hora velho muito incrível muito velho muito bem feito velho e também esse daqui né que chega na segunda etapa do do negócio aqui esse daqui já mostrou pra vocês e também tem o mesmo bloco que você vê aqui ó galera deixa eu ver aqui é mesmo bloco deixa eu terminar esse aqui rapidinho galera né para o vídeo ficar longo ó né só um vídeo rápido mano vocês vêem aqui mano aqui são novas coisas aqui velho esse aqui tá um pouco bugado mas que eu fui ver mano que massa velho mano que são esse inimigo aqui né isso aqui é uma bala galera vocês vê aqui ó eu acho que uma semana não morreu do nada essa aqui é uma bala graça aqui ó você mata ó que da hora velho é como casco peraí entendi nada ali galera deixa eu baixar aqui porque minha voz tá não morreu do nada ali galera aqui ó mano ó que da hora velho esse bicho que nem dá uma pula peraí 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 tem esses bichos aqui velho pronto mano adicionou esse pro yupps aqui velho só que não tem sprite ainda né velho velho é mano que do céu morre velho vai ter esse bicho que também joga martelo também né galera ai 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 e tem seis impensos aqui também ó faz parte do supercaste 2 mano tem aqui aluna o curo e aí mano tá muito incrível e também esse novo pro yupps aqui velho e também tem essa cordinha aqui ó que tá aqui dentro do supercaste talizam que fica suga só que não tem o sprite ainda né mano tá muito bem feito velho isso aqui velho muito legal velho muito bom velho é velho para acompanhar vou deixar no mapa de gelo né galera para acompanhar aqui né é tudo eu fiz uma mesma burrice também né mas espera aí que eu volto aqui tá bem pronto eu já botei aqui tudo né galera para celebrar de natal também né deixa aqui o né o batimento de natal né mas não fica muito incrível assim né galera desse bicho aqui e também tem esse parte dele assim ó já tirando fogo aqui da hora mano parece tipo um fogo dele ele girando ele faz depois aquele negócio assim ele é normal também né olha da chadinha mano mano é muito incrível velho eu não sei como explicar isso aqui mano a casinha lá velho que louco mano ó também tem respeito escalando ó que da hora velho mano muito incrível esse aqui velho a casinha lá tal é galera é o vídeo é o vídeo disso né eu acho né e tem mais que eu mostro pra vocês também galera também do mapa o que da hora veio não peraí 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 mano eu não vi aquela parte mano vocês viu galera mano eu não vi aquela parte eu tô me mostrando essa parte também aqui ó mano opaca que da hora velho 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 É ó se aqui tá vendo mudaram né Marinha aqui não mudou ó mano ele teve que olhar nuncaменhas velho 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 e botar a rocha ali em isso aqui que eu meio leveỏ ó e no show pra cáção me batalha olha que é diferente eu acho que é só isso mesmo eu quero ver aquela parte isso é meu peraí mano ó que incrível véi mano é os três personagens vei quatro é o lex o bruto e o swing e o mcm o véi mano é muito incrível véi mano ao shunji ali no ramal ali véi ó que incrível véi muito sensacional véi muito sensacional véi mano tomou menos tipo uma saudade disso é bem é muito incrível muito incrível é galera vou finalizar o vídeo por aqui se você gostar aí deixe seu like inscreva no canal ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo mano eu nunca reparei essa parte aqui não vem ó que incrível véi os personagens e ali o curo o cara presidente esse aqui não sei que tem que descobrir ainda a hora que eu já vi já do supercast tales primeiro e o alex e m o pascual ali mano não cai o meu personagem aqui vem é galera vou finalizar o vídeo por hoje falou até o próximo vídeo e fui galerinha